Hoje eu vou pendurar minhas bonecas num balão de gás hélio porque eu tava sem nada pra fazer. E não me pergunte qual o sentido desse vídeo porque simplesmente não tem. Então, a primeira coisa que você precisa é um balão de gás hélio. Ou quatro. Depois uma boneca. Peraí. Mas e se minha boneca vai pro céu e nunca mais voltar? Ao infinito. E além! Tá, eu vou amarrar um fio dental no braço dela porque eu não tô preparada pra matar mais uma das minhas bonecas. O último enterro foi muito triste. Então, vamos lá. Boneca preparada e... Uhul! Ela voou! Esse é o dia mais emocionante da minha vida, cara. Tá, agora vamos salvar ela. Moleca, dá a cordinha. Socorro! Minha boneca morreu, cara. Curta esse vídeo em homenagem a ela que agora está nos seus. Literalmente. Juro que eu tô muito assustada. Semana passada, vocês lembram que eu fiz um vídeo pendurando minhas bonecas num balão de gás hélio? Então, e aí elas voaram e tal. Só que quando eu pendurei minha boneca lá no balão e ela voou, ela foi parar na casa do vizinho aqui, ó. Na casa mal assombrada do vizinho. No caso, não mora ninguém. Não mora ninguém nessa casa. E aí, tá? Eu achei que eu nunca mais ia ver a boneca e tal, porque eu não ia lá pegar. Só que aí, uma semana depois, a boneca apareceu de volta aqui no jardim. Vocês não estão entendendo. Ela voltou. Ela voltou com os balões. Gente, sério mesmo. Olha isso. Se isso não for a cena de um filme de terror, eu não sei o que é. Olha isso. Do nada, aqui no meio do jardim. Ela voltou ali do muro. Caiu aqui no chão. Eu não quero essa boneca de novo, não. Sai fora. Essa boneca que deve estar aí possuída pelo... Sei lá o quê. Deus me livre. Eu não quero essa boneca nunca mais na minha vida. Eu não quero essa boneca. 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 Eu não quero essa boneca.